Dessa questão de parar para pensar, ao invés de continuar o movimento, né? Porque às vezes eu acho que se eu não pensar antes, eu vou perder o controle todinho da minha música, da minha dança ali naquele momento. Aí, só para complementar a ideia, não é que a gente deixa de pensar. A gente só deixa para decidir no momento da decisão. Acho que a ideia é assim, a gente vai continuar pensando, mas a decisão acontece no momento que eu preciso me movimentar. O que acontece é que a gente decide muito antes. E é isso que faz a coisa não ficar natural, a coisa ficar muito planejada, a coisa ficar um pouco robótica, porque ela passou um tempo maturando na minha cabeça antes de ir para o corpo. E a ideia é que eu consiga fazer isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu penso em fazer algo, eu coloco isso no meu corpo. Então, não é como se fosse só instintivo, sabe? Não é como se fosse só, ai, deixa acontecer. Porque realmente a gente não tem controle das coisas que estão acontecendo assim, né? O negócio é a gente deixar para tomar as decisões no momento das decisões. Por que isso é importante? Inclusive, eu acho que em uma dessas aulas passadas, alguém comentou isso, eu acho que foi a Érica. Nesse sentido assim, ah, eu escutei a música, ela estava me passando uma coisa. Na hora que eu fiz, não sei, era outra coisa completamente diferente. E aí, eu não sabia o que fazer. E é por isso que tomar a decisão antes é muito ruim. Porque às vezes, no momento, você está escutando uma coisa que é diferente do que você estava escutando antes. Então, assim, e essas coisas que são importantes, não é deixar de pensar, mas é tomar a decisão no momento que a decisão precisa acontecer. Ainda mais porque eu conheço muito a música, porque eu ouço ela várias vezes. Então, eu queria decidir antes, né? Eu quis decidir algumas coisas em alguns lugares antes de acontecer mesmo. Porque eu achava que ia ficar legal se eu fizesse aquilo naquele tempo. E aí, nesse periodinho aí, entre uma coisa e outra, não fazia nada. Eu estava esperando o momento certo chegar. É, e por isso que muitas vezes a gente adianta o movimento. Sim, sim. Na música mesmo, não estou falando nem na parceria, não. Porque na parceria também isso acontece muito, né? A gente quer entender o que acontece, a gente acaba fazendo antes. Porque a gente decide antes o que a gente vai fazer. E aí, quando a gente toma a decisão, no momento que a gente sente o estímulo, tanto do toque quanto o estímulo sonoro, e a gente decide naquele momento, a gente está sendo muito mais fiel àquilo que a gente está sentindo. Porque é realmente uma reação ao estímulo que a gente está tendo. Porque a decisão acontece quando o estímulo acontece, né? Ele é ao mesmo tempo. A gente tem que acelerar as nossas respostas. As nossas respostas ficam rápidas. Cada acontece é um acontece. Então, às vezes, por exemplo, no início você estava super empolgada e super com energia. No final, você estava cansada. Isso vai mudar a forma como você escuta a música. Então, se você planejou uma coisa lá na primeira música, na última, o seu corpo já não está respondendo da forma que você... Sabe? Deveria estar respondendo na primeira. É, nem faz sentido mais. Nem faz sentido mais, porque o contexto é outro. E aí, o seu corpo está se movimentando de uma forma diferente. Então, tudo tem que ser... É isso. As decisões, elas precisam ser no momento que elas precisam acontecer. É aquela coisa que não sofreram por antecedência. É isso. Sim, é isso. Não é não pensar, mas também pensar na hora que tem que pensar certo. E isso, para mim, está fazendo super sentido. Às vezes, isso até conhecer... Não ter dançado a música foi bom, mas conhecer tanto a música não foi bom. Também por isso. Porque me faz planejar, às vezes, o que não precisa ser planejado. Precisa ser só sentido no momento. Adorei. Faz super sentido. E é por isso que a gente consegue ser musical em músicas que a gente não conhece. Porque a minha lisidão, ela não precisa ser feita antes. Ela tem que ser feita no momento. Até tem. E aí